Quem sabe um dia ainda consiga entender Que proibido já não basta pra nós Um argumento, um algo mais pra dizer Que permita desatar nossos nós Fidelidade ao amor é sempre estar assim Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim Fidelidade ao amor é sempre estar assim Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim Mais perto de mim Lugar comum pra mim é algo assim Onde se trai um sentimento maior E de repente eu não consigo entender Se o que passou podia ser bem pior Fidelidade ao amor é sempre estar assim Se estou mais perto de você, estou mais perto de mim Fidelidade ao amor é sempre estar assim Se estou mais perto de mim Estou mais perto de mim Sempre quando chego perto de alguém Eu posso ver se ela me sorrir Com seu coração Não me diga que não Não me diga que não Não me diga que não Quem sabe um dia Ainda consiga entender Que proibido Que proibido Já não basta pra nós Fidelidade ao amor é sempre estar assim 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 Minha Minha